Especialidades odontológicas que foi inaugurado aqui em Maringá, o encaminhamento continua o mesmo. Por exemplo, você vai no postinho de saúde, precisa fazer uma dentadura, uma obturação, um canal e agora vocês vão ser encaminhados para este local aqui. Os atendimentos no novo Centro de Especialidades Odontológicas começam amanhã em Maringá. O local está praticamente pronto, com todos os equipamentos que serão utilizados nos consultórios e também o aparelho de raio-x. De acordo com o Secretário de Saúde, o atendimento que será realizado aqui já era feito na cidade, mas agora terá a capacidade ampliada e foi centralizado no mesmo local. O serviço anterior fazia cerca de 2.200 atendimentos odontológicos meios de especialidades. Com essa nova estrutura aqui para a população é possível chegar a mais de 3 mil atendimentos meios. Aqui ao todo são seis consultórios e dez dentistas irão atender ao público, inclusive nessa sala aqui, que é destinada às crianças. De seis em seis meses ou a cada ano, elas receberão acompanhamento aqui com os especialistas. No Centro de Especialidades, que fica na Avenida Seu Azul, já funcionava um consultório odontológico e parte da estrutura foi mantida. Vale lembrar que para receber o atendimento com o especialista, será necessário que o paciente tenha um encaminhamento. O teste aqui não é um atendimento de porta aberta, que se diz a pessoa chega e é atendida. Ela vai para o UBS, lá é analisada a sua condição. Se for o caso de uma especialidade odontológica, ela vem aqui para esse serviço de primeiríssimo mundo. Está aí o secretário falando, é um novo sistema, deixa a imagem lá, é um novo ambiente onde foi montado para atender as pessoas. Por exemplo, você vai precisar fazer uma dentadura, aí precisa tirar o raio-x. Então, nesse ambiente, já tem o raio-x, já faz tudo num ambiente só. Ah, precisa fazer o canal, salsicha, eu queria fazer a obturação. É lá também, entendeu? Então, agora, o encaminhamento continua do mesmo jeito. Você vai no postinho de saúde aí, perto da tua casa, fala, ah, eu vi o salsicha, mostrou umas cadeiras novas, lá uns equipamentos novos, eu quero obturar meu dente, quero fazer uma... Até eu perguntei lá, pedi para perguntar para o secretário, porque se a dentadura tinha co-participação por parte do usuário também. Não, é tudo por conta da prefeitura. Então, você vai no postinho de saúde e aí o encaminhamento do postinho de saúde vai ser para esse local onde você vai fazer o tratamento de graça para quem é morador aqui da cidade de Maringá. Ficou bonito o ambiente. Agora não tem perigo de você falar assim, ó, vai obturar o dente lá em tal postinho, aí agora você vai fazer o canal em outro postinho, agora você vai fazer não sei o que, o raio-x em outro lugar, não. É tudo num lugar só, tá bom? Agora uma perguntinha para vocês.